hoje eu trago para vocês um duelo entre duas planetárias sendo a Arno superchefe com raspa tudo e a Valita com 800 watts o modelo novo de planetária tá então o que que eu vou fazer aqui para mostrar o desempenho das duas batedeiras eu vou fazer uma receita de suspiro então esses suspiros eu tenho ali na panela que eu levei em banho-maria pode cozinhar direto no fogo Ok pode mas mexendo com bastante frequência tá aqui você pode levar direto eu tenho aqui 400 gramas perdão quatro claras o certo seria 400 gramas de açúcar é 100 gramas de açúcar por clara mas de um ovo grande como o meu ovo aqui era médio eu coloquei 80 gramas para cada clara tá então levei no banho-maria então eu vou tirar aqui do banho-maria tá e vou mostrar para vocês o que que eu vou fazer aqui agora eu vou colocar aqui no meu copo medidor para colocar a quantidade igual em cada batedeira como que eu tenho que cozinhar isso aqui mostrar a receita do suspiro quando eu pegar clara aqui sentir que não tenha bolinhas de açúcar mais tá então essa é o tempo necessário de cozimento então vou colocar aqui um pouco no copo um pouco em outro que seja a quantidade igual para cada copo aqui deu uma xícara então olha uma xícara e um pouquinho em cada uma então vamos levar aqui para as batedeiras para arno e para a balita e vamos baixar cada uma e bater até aquele ponto de suspiro que levantando a batedeira fica firme tá mais ou menos de oito a dez minutos batendo e aí e aí e aí E aí Eu vou parar aqui Porque já está pronto, tá? Como que eu sei o ponto? Olha Levantando a batedeira Não cai, ó Esse é o ponto suspiro Levantar da arma Lembrando que as duas estavam Na última velocidade Vamos ver aqui, olha A arma está pegando a tomada Que é o máximo dela Então olha isso aqui, ó Ponto de suspiro Então agora O que eu vou fazer aqui? Vou pegar uma forma Com papel manteiga Vou colocar num saco de confeiteiro Pitanga e vou pitangar ali Então vocês viram Agora a diferença? Ah, lembrando Forno elétrico 130, 150 graus, tá? No gás eu não consigo Uma temperatura tão baixa assim Então o gás tem que deixar a porta do forno entreaberta Bom, mas o canal não é de receita Eu falo sempre, né? É só para demonstrar a performance da batedeira Lembrando que essa mistura Ela fica muito encorpada, tá? Uma vez uma funcionária minha Estragou uma batedeira A minha batedeira planetária antiga Batendo aquele merengue italiano Aquele que vai a calda quente Que vocês observam Que a batedeira por mais fixa que seja Ela fica uma massa Não chega a ser uma massa pesada Mas é bem mais encorpada que um pandeló Então eu falo Cuidado com aquelas batedeiras Que tem arame fino no globo Vocês não vão conseguir, tá? E é o único batedor que dá para bater o suspiro Então eu vou ligar aqui e mostrar para vocês Olha como a batedeira chega a ser bem pesada Olha essa massa, olha Olha como ela balança Não vê arno? Por mais firme que seja arno Olha ela balançando Essa massa é bem encorpada Cuidado com que vocês forem bater Com uma batedeira com arame fino, tá? Então tem que tomar muito cuidado Então está aí a dica Da receita e da demonstração das batedeiras Então quem gostou do vídeo Deixe um like aí para ajudar o canal E deixe um comentário E aí Obrigado.